Olá meus queridos, olhem a receita que eu trago para vocês hoje torrada de pão de forma, olha, com canela e açúcar sem mais delongas, vamos começar aí anotando os ingredientes e fazendo essa receita para quem você ama para o café da manhã, para o chá da tarde, é uma delícia anota aí então, para a nossa torrada de pão de forma, eu tenho aqui, já separei alguns aqui já estão cortadinhos, deixei esses aqui para vocês verem eu divido, você pode estar deixando ou assim tirinhas ou estar dividindo em quatro olha como é super rápida tenho aqui também uma vasilha com açúcar e um pouco de canela eu vou estar dando uma misturada tenho aqui manteiga, eu passo dos dois lados um pouquinho de manteiga que é mais saudável já aproveita, já se inscreve se você ainda não é inscrito já deixa seu like, deixa um comentário venha fazer parte da minha família se você ainda não é inscrito agora dos dois lados vou estar pressionando no açúcar com a canela vou colocando assim, uma do ladinho da outra para que elas fiquem bem torradinhas não joguem fora, porque é muito gostoso é uma torrada deliciosa eu vou estar trazendo um outro vídeo para vocês da torrada com orégano e azeite essa é com pão francês vou fazer em todas e já mostro para vocês como ficaram, já passei em todas eu não gosto de jogar, muitas pessoas pegam a canela e jogam por cima com açúcar eu não gosto, porque quando leva ao forno fica grudando então eu prefiro fazer assim passando de um lado e do outro agora eu vou estar levando ao forno aquecido a 180 graus tenho uns 10 minutinhos já que meu forno está quente vou deixar de 4 a 5 minutos isso vai depender muito da temperatura do seu forno olha que delícia pães que talvez iriam para o lixo porque ficaram velhos e dá para você utilizar fazendo torradas e é muito gostosa uma delícia para o chazinho da tarde, muito bom meus queridos olhem isso que delícia está quente demais queimando a minha mão olha, prontinha olha as torradas ficaram 5 minutos se vocês quiserem estar deixando 4 minutos elas ficarão um pouquinho mais clarinhas olha, torradinha que delícia não esqueçam de deixar aquele joinha para fortalecer o canal e muito obrigada por assistir a receita beijos e aí e aí